Elivaldo, a propósito de construção desse trecho de rodovia, nós temos um trecho de duplicação, a obra da BR-316, que anda naquele ritmo de polêmicas envolvendo as obras públicas. Um trecho é do DR, outro trecho do DENIT. Hoje, a repórter Gorete Santos acompanhou o desenvolvimento dessa obra para saber, aqui para o nosso telespectador, até quando essa obra estará em andamento e quando será entregue. Vamos acompanhar. São sete anos de espera e de longos congestionamentos. Iniciada em 2013, a duplicação de aproximadamente 8,5 km da BR-316 no perímetro urbano de Teresina tinha promessa de ser concluída em um ano. A rodovia é federal, mas o trecho está sob responsabilidade do governo do Estado por meio de convênio firmado entre o DENIT e o DR. Depois de várias paralisações e troca de construtora, a obra foi retomada em agosto do ano passado e avançou bastante. De acordo com o DR, já foram concluídos 74% dos serviços, além das pistas marginais, a ciclovia e três viadutos. A construção do elevado nas proximidades do bairro Porto Alegre é o mais adiantado. O diretor de engenharia do órgão diz que o planejado é terminar os trabalhos mais complexos antes do período chuvoso. O andamento da obra, nós temos três viadutos. A previsão é até o final de dezembro entregarmos o viaduto do Porto Alegre, um viaduto de elevatório que vai dar fluidez maior ao tráfego da BR-316, sentido Teresina, sul do Estado do Piauí. E com relação ao tráfego local, que também vai pela parte inferior. Então, ele hoje é para entregar até o dia, final de dezembro, nós vamos entregar. A obra estava ossada em mais de 70 milhões de reais, 66 milhões só no novo contrato. Matias Salles garante que não há risco de faltar recursos. Nós já estamos aí com 27 mil milhões já concluídos, a nível de serviços executados e pagos, por sinal. Então, o importante é isso, que a empresa agora tem a garantia dos recursos, isso é muito importante. E temos aí 38 milhões ainda para dar continuidade, mas todo o dinheiro, os recursos garantidos. O prazo previsto para a conclusão é maio do ano que vem, mas não é o único trecho da BR-316 com tráfego intenso. Estima-se que nos 20 quilômetros seguintes, em direção a Demerval Lobão, circulem diariamente cerca de 10 mil veículos, a maioria transporte de cargas. Por isso, há necessidade de preparar também esse trecho de rodovia para o aumento do tráfego nos próximos anos. A previsão é de que a obra iniciada no mês passado seja concluída em dois anos. Aqui, o projeto é do DENIT e prevê a duplicação da BR-316 e construção de duas pontes sobre riachos. O orçamento supera 70 milhões, 44 milhões já empenhados e há outras metas estabelecidas. Nós temos, na verdade, ali dois projetos. O projeto de duplicação Teresina Demerval Lobão, que foi feita a licitação, a empresa foi contratada, foi um modelo de RDCI, que é a empresa que apresenta os projetos, básica e executiva, ela já apresentou, e iniciou a obra agora no dia 15 de agosto passado. A previsão nossa desse trecho de duplicação, Teresina Demerval Lobão, é de dois anos. E nós estamos também, o DENIT também está trabalhando o projeto executivo de Demerval Lobão a Monsenhor Gil. Mais uns 15 dias a gente deve estar lançando esse edital para a contratação de uma empresa para a elaboração desse projeto. Livaldo, o DENIT e o DR estão empenhados na conclusão dessa pergunta. É verdade. O trecho delegado ao governo do Estado já está na fase bem adiantada da obra. Não tem como mudar mais essa tendência. A obra está em andamento, conforme a reportagem da Gorete e do Adriano mostraram bem essa realidade. Agora é que essa tendência não fique por aí. Que continue, que prossiga. O diretor Ribamar Bastos, lá do DENIT, já informou, Joelson, e essa informação interessante, que de Monsenhor Gil para a frente, ou seja, de Demerval Lobão a Monsenhor Gil, já existe a empresa contratada para elaborar o projeto. Então, isso significa dizer que essa duplicação da rodovia 316 vai além de Demerval Lobão, que é uma notícia muito interessante. Se fosse até Estacazero, no acesso a Picos, depois para Floriano, já daria uma boa... Aliás, o supertenente do DENIT, quando deu entrevista a nós aqui, não descartou a possibilidade de ir até Estacazero, né? Há outros projetos em andamento aí, vamos ver. Seria realmente muito bom, como disse o Eduardo. Excelente, excelente.